Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de visita aqui no Alphaville. Eu vou apresentar para vocês esse maravilhoso sobrado. Acabou de ficar pronto, com 5 suítes, mais escritório, em terreno privilegiado. Vocês estão preparados? Bora lá? Tchau, tchau. Pessoal, excelente localização, privilegiada pela vista definitiva para a mata. Nós temos esse projeto moderno, altíssimo padrão em acabamentos. São 5 suítes, mais um escritório. As suítes superiores, pessoal, todas elas com varanda. Temos uma suíte aqui na parte de baixo. Irrigação automática. A casa está em um lote de 622 metros quadrados e 453 metros quadrados de construção. Olha que casa maravilhosa, muito imponente. Paisagismo encantador. Olha só esses detalhes no brise ripadinho, nesse tom amadeirado. O tanto que ficou bonito. Temos três vagas de garagem cobertas e mais três aqui na rampa. Porta pivotante. Piso teto. Olha que exclusiva essa porta. Nós temos acessos laterais para prestador de serviço. Facilita demais no dia a dia. Grandes aberturas, deixando mais iluminado e mais ventilado toda a parte interna da propriedade. Olha que incrível. Nós temos esse acesso aqui, todo revestido no mármore travertino. Esquadrias pretas. Aqui eu já vou compartilhar com você um pouquinho do que eu estou te falando. Olha só esse quadro verde dessa vista definitiva para a mata. Terreno escolhido a dedo para poucos. Aqui pessoal, é o acesso da garagem. Você parou o seu veículo, você já acessa a propriedade por aqui. Nós temos fechadura eletrônica, rodapé embutido, porcelanato maravilhoso. É aquele porcelanato acetinado, ele não tem o brilho. Janela basculante, você consegue abrir aqui também, trazendo mais ventilação para dentro do living. E vamos entrando. Percebam a quantidade de aberturas. Nós temos aqui todas essas portas para você recolher e comunicar com o jardim lateral. Amplo living com o pé direito duplo. Escada estrategicamente posicionada. Guarda corpo em vidro. Todo o revestimento da escada no mármore. Ficou bem bonito também. Aqui na parte de baixo, você consegue fazer um jardim. Coloca aqui alguns vasos. Fica bem elegante, bem sofisticado. Já imagine a casa mobiliada e decorada ao seu gosto. Olha só. Aqui você pode colocar uma moldura ou uma paleta de cor que você mais preferir. Aquele quadro maravilhoso. Confere a privacidade da propriedade, pessoal. Olha isso. Sol da manhã aqui no living, tá? Não tem aquele living quente. Olha a abertura. O tanto que ficou bonito. Mais à frente aqui, pessoal. Nós temos um espaço designado para o home TV. Comunicando também do mesmo formato. Tanto com o living e chegando na parte de varanda. Aqui, logo à frente, nós temos a primeira suíte. Aqui da parte de baixo, o lavabo e o acesso à cozinha. Eu vou mostrar para vocês em detalhe. Fique comigo nesse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena você conhecer essa propriedade em cada detalhe. Aqui a primeira suíte da parte de baixo. Temos persiana automática integrada à esquadria. Você apertou, ela desce, ela dá o blackout e também isola o barulho. Temos tela mosquiteiro também, tá? Aqui em todas as suas janelas. Aqui nós temos o banheiro dessa primeira suíte. Revestimentos clean. Água quente e fria aqui na parte de torneira, na ducha. O ralo, é aquele ralo oculto. Percebam que ele é feito do mesmo acabamento do seu revestimento. O nicho e também essa abertura. Até as janelas do banheiro, pessoal, ela tem a tela mosquiteiro, tá? Ali tem a cordinha, você puxa ela. Ela dá essa proteção. Cubo esculpida na bancada. Toda a parte de louça, toda a parte de metal. De altíssimo padrão. Acabamentos selecionados, diferenciados. Aqui nós já temos o lavabo. Fundamental também quando você recebe a sua visita. Olha só esse lavabo. O tanto que ficou bonito. Esse revestimento. Rodapé mais elevado. Aqui também do mesmo formato. Cubo esculpida na bancada. Confere aqui esse metal. Olha que bonito. Bem elegante essa cor desse metal. Todo o trabalho no gesso também já está pronto. Aqui é a comunicação que chegamos na cozinha. Aqui na cozinha nós temos uma dispensa fechada. Eu vou explorar por aqui, mas eu vou dar a volta para você entender melhor. Olha só o tamanho dessa cozinha. Generosa área de bancada. Do mesmo formato também. Toda no mármore. Detalhe para o trabalho no gesso. Bem elegante também. E nós temos essa abertura estratégica para você não perder espaço e preencher tudo na marcenaria. Olha só. Projeto maravilhoso aqui no Alphaville, em Goiânia. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você quer ficar por dentro, em primeira mão, de tudo o que acontece no mercado imobiliário em Goiânia. Me segue no Instagram. Marcelo Azeredo.imóveis. Será um prazer ter a sua companhia no nosso dia a dia. Trazendo para vocês casas maravilhosas disponíveis para venda aqui em Goiânia. Percebam aqui só para você entender a dimensão desse espaço designado, pessoal. Para você fazer um Home TV fechado. É bem generoso. Você consegue colocar aquele sofá bem confortável. Pode fechar também aqui na marcenaria. Ao momento que você estiver assistindo a sua televisão, a sua série. Você fecha, isola, fica com mais conforto acústico. Coloca o ar-condicionado. Confere aqui por esse ângulo o amplo living que eu falei para vocês. Com o pé direito duplo. Já conecta aqui com essa abertura. Tem aquela sensação de amplitude maravilhosa. Um projeto moderno encantador. Sou muito fã desse lote. Lote com vista definitiva para a mata. Para você que gosta desse contato com a natureza. Olha só o que eu estou trazendo para você. Uma grande oportunidade. Conseguimos recolher todas essas esquadrias. Você movimenta ela para um lado, para o outro. Do jeito que você preferir. E aqui chegamos na varandona. Se encante com essa varanda. Você que está procurando aí mais espaço. De fato gosta. E valoriza aqueles momentos em família. Com seus amigos. Prepara só o coração para você apreciar todo esse ambiente. Olha isso. Já imagine a casa mobiliada, decorada. Aquela espreguiçadeira de sol. Ombrelone. Aqui você consegue colocar aquela mesa maravilhosa de madeira. Revestimento. Na pedra natural. O tanto que ficou bonito. Nós temos churrasqueira carvão. Toda churrasqueira também. Percebam que ela é revestida no mesmo acabamento da bancada. Você consegue colocar as banquetas. Pessoal perceberam que nós temos mais um acesso aqui para a cozinha. Olha só. Então a cozinha ela é conectada com a varanda. E também temos o acesso a cozinha. Logo ali. Próximo a suíte. Próximo ao lavabo. Que eu mostrei para vocês. Já já eu vou explorar lá. Mas antes. Olha isso. Vamos só conferir mais um pouco. Essa vista que você tem. Já imagina você estar sentado aqui. Naquela mesa maravilhosa. Com seus amigos apreciando. Toda essa privacidade. Esse terreno maravilhoso. E muito exclusivo. Olha só. Parte de irrigação também. Igual eu falei para vocês. Já tem todas as iluminações aqui. Os pontos na verdade. Iluminação para você colocar as arandelas. A noite fica bem aconchegante. Bem bonito. Você coloca aqueles canhão de luz. Voltado para o paisagismo. Ao fundo. Para a mata verde. Fica maravilhoso também. Uma casa nesse formato. É uma tela em branco. Para você preencher. Dar o seu detalhe. Colocar aqui de fato. A sua personalidade. Todos os itens que você mais gosta. Nós temos hidromassagem. A parte de prainha. E a parte de raia mais profunda. Perceberam pessoal. Que a piscina ela tem borda infinita. Então ela tem queda. No movimentar da água. Ela tem a queda. Para o fundo. Vou explorar aqui para um ângulo. Para você visualizar. Um pouco mais. A fachada secundária. Dessa propriedade. Chamar a sua atenção. Para esse revestimento da piscina. Olha que revestimento bem bonito. E aqui não deixou de valorizar. Essa fachada secundária. Olha que imponência pessoal. Muito bonita. A suíte superiores. Igual eu falei para vocês. Todas elas com varanda. Três voltadas para o fundo. E a suíte master. Voltada para a frente. Nós temos um escritório também. Na parte de cima. O home tv aqui na parte de baixo. E mais uma suíte. Uma casa completa. Foi tudo muito bem pensado. Tudo muito bem elaborado. A casa está em um lote de 622 metros quadrados. E 453 metros quadrados de construção. Paleta de cor bem moderna. Incrível. Gostei demais. Ali também tudo do mesmo formato. Persiana automática. Integrada à esquadria. Revestimento amadeirado. Aqui nessa parte descoberta. Eu gosto muito. Dá uma sensação de conforto. Maravilhosa. E aqui vamos conferir mais uma vez. A vista que você tem para a mata. Olha só. Terrenão escolhido a dedo. E aqui logo ao lado pessoal. Nós temos o playground do condomínio. Para você que tem criança pequena. Esse lote foi selecionado. Escolhido a dedo. Localização privilegiada. Muito, muito privilegiada. Aqui nós temos um banheiro. Que atende a parte de piscina. Deixa eu apresentar ele para vocês. Olha só. Do mesmo formato. Cubo e esculpido na bancada. É um banheiro completo. Tá? Com ducha. Bacia. Ideal aqui nos seus momentos de confraternização. A visita quer tomar um banho antes de entrar na piscina. Ou então até antes de ir embora. Tem aqui esse banheiro completo. E ainda sobrou toda essa área verde. E ainda sobrou essa grande área gramada. Aqui nós temos essa tela separando a parte da propriedade e a parte do condomínio. Vista definitiva para a mata. Privacidade também maravilhosa. Olha isso. Eu sou encantado com esse projeto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais detalhes da varanda. Nós temos ao centro aqui essa bancada. Revestimento na pedra igual eu mostrei para vocês. Churrasqueira a carvão. Seguiu ali também toda a parte de bancada no mármore. Ficou bem bonito. Espaço designado para colocar aqui aquela cervejeira. E preencher tudo na marcenaria. Conectado aqui com a varanda pessoal. Chegamos na cozinha. Eu já mostrei para vocês um pouquinho pelo outro ângulo. Mas confere aqui a dimensão dessa cozinha. Olha isso. Lembrando a casa não tem iluminação. E o tanto que ela é bem iluminada. Percebam que é devido às aberturas. O projeto valorizou demais essas aberturas para deixar a casa mais iluminada. Aqui ficou a parte de lavanderia e serviço com dois tanques. Olha só. Espaço designado para você colocar a sua máquina de lavar roupas. Acesso lateral. Ao fundo chegamos aqui na parte de quarto de serviço. E banheiro de serviço completo. Então nós temos uma suíte aqui de serviço para você. Que acha fundamental que tem aí essa necessidade de um quarto para um prestador. Aqui você pode colocar uma mesinha de apoio para pequenas refeições. Rico em tomadas. Coloca aqui a sua TV. Consegue conferir uma televisão aqui naquela refeição mais rápida do dia a dia. Eu vou mostrar para vocês agora a parte de cima. Aonde ficou as quatro suítes. Mais o escritório. Guarda corpo em vidro. Olha só o padrão de revestimentos aqui dessa escada. Balizador. Já foi tudo instalado. Aquela iluminação indireta na escada. Fica maravilhosa. Suíte master. Voltada para frente. E as demais para o fundo. Nós temos esse hall. Consegue colocar aqui também uma cadeirinha. Algo de leitura. Algo mais tranquilo. Pode fazer um roupeiro. Uma grande abertura. Valorizando ainda mais. Aqui essa parte verde que você está visualizando já é o playground do condomínio. Então a casa está na localização diferenciada. Nós temos um ponto aqui de água e de esgoto. Você faz aqui aquela bancada para tomar uma água. A noite não precisar descer. Pode colocar também um ponto do café. Você que está trabalhando aqui no escritório. Olha só onde fica o escritório. Ele fica aqui na lateral. Grande também. Muito bom. Bem iluminado. Persiano automático. Integrado à esquadria. Tela mosquiteiro. Uma casa completa. Primeira suíte. Aqui da parte de cima. Mostrando para vocês. Com vista para a mata. Olha só que privilégio. Ao invés de janela. Nós temos essa grande porta. Valorizando a varanda. E a vista única para a mata. Já já eu vou mostrar ela para vocês. Aqui é o banheiro. Dessa suíte. Bem clean. Revestimentos maravilhosos. Brancos. Eu gosto muito. Dá uma sensação de conforto. Água quente e fria na torneira. No chuveiro. Aqui agora a segunda suíte. Olha o tamanho desse quarto. Você consegue fazer marcenaria em toda a sua lateral. Coloca aqui aquele painel de TV maravilhoso. De quem seria esse quarto? Do seu filho? Da sua filha? Deixa aqui nos comentários. E essa do mesmo formato. Com a vista voltada para o fundo. Agora ao lado eu vou mostrar para vocês a varandona. E olha só. Esse banheiro. Seguiu com o mesmo padrão de acabamentos. E esse é na clarabóia. Vamos agora acessar a próxima suíte. Voltada para o fundo. E mostrar para vocês um pouco da dimensão da varanda. Olha só esse quarto. O tamanho desse quarto. Muito boa a distribuição dessa propriedade. Já explorando aqui o banheiro. Bem semelhante aos demais que eu apresentei para vocês. Ao fundo. Eu vou mostrar para vocês agora o tamanho pessoal. Dessa varanda. E da vista privilegiada. Que nós temos aqui. Olha só esse quadro natural que você tem. Ao sair da varanda. Então todas as três suítes do fundo. Ela contempla aqui. Ela compartilha essa varanda. Com essa vista maravilhosa. Tanto para o seu lazer. Quanto para essa mata. Algo raro. Um lote nessa dimensão. Disponível para venda. Uma casa nova. Esse sobrado completão. Um projeto encantador. Vai vender muito rápido. Se você está procurando algo nesse sentido. Não perde tempo. Agende agora mesmo. A sua visita comigo. Faça questão de trazer você. E te apresentar cada detalhe. Prepara o coração. Que agora é a suíte master. Suíte principal. Encantadora. Olha só o tamanho. Desse espaço. Designado. Só para o closet. A sua esposa aqui. Sem dúvida. Vai agostar bastante. De toda essa área. Para o closet. Não vai faltar espaço. Sala de banho. Maravilhosa. Olha só. Com banheira dupla. Na clarabóia. Temos duas duchas. Percebam que o tamanho pessoal. Dessa parte de bancada. Com duas pias esculpidas. Chamar sua atenção aqui. Para os metais. Olha só que charme. Água quente e fria. Olha só. Bem maravilhoso. Bem sofisticado. Revestimento encantador aqui. Rajado. Na parede. Duas duchas. Duas duchas de teto. Nós temos duas duchas de teto. Aqui essa grande abertura. Olha só. Os metais. Maravilhosos. E ali ao fundo. Ficou. O nicho. Esse banheiro aqui também. Na clarabóia. Olha só. E aqui. Mais reservado. Ficou a parte do quarto. Do casal. Olha esse espaço. O tamanho desse espaço. Só para você colocar a sua cama. Pode colocar uma cadeira de leitura. Pode fazer uma penteadeira. Um painel. Uma tela em branco. Para você preencher. Com a sua personalidade. Aqui pessoal. Esses brises. Eles se movimentam. Esses brises amadeirados. Que você tem. Você traz. A privacidade. E a casa também. Tem sempre aquela sensação. De movimento. Olha só. Fechou. Dá o blackout. Aqui no quarto. E ao acordar. Você é contemplado aqui. Com essa vista. Maravilhosa. Olha só. Que incrível. Pessoal. Residência nova. Disponível para venda. Aqui. No Alphaville. Em Goiânia. Eu vou terminar o vídeo. Com a vista. Para a mata. Eu acredito que é. O diferencial. Principal. Dessa casa. E desse lote. Não tem como. Não chamar atenção. E a todo momento. Reverenciar. Essa exclusividade. O telefone. Vai ficar aqui. Na descrição. E também. No final do vídeo. Se você está procurando. Um sobrado. Com cinco suítes. Completo. Moderno. Não perde tempo. Agende agora mesmo. A sua visita. Faça questão de trazer você. E toda a sua família. Um abraço. Até breve. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.